Agora, nós vamos assistir o debate completo de vice-presidente dos Estados Unidos, o debate 100% em português com o timbre da voz idêntica às vozes originais. Foi um debate onde eles discutiram muito o papel de Trump ou Biden, no caso agora seria Kamala, nas crises internacionais, guerra de Israel, na Rússia. Foi um debate que puxou muito na geopolítica também. Um debate que viajou por várias áreas da geopolítica e ficou super interessante. Então, você pode assistir agora completo. Mas antes, antes, rapidão, só o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e, além disso, pegue esse vídeo aqui e encaminha para alguém que tem interesse, que você acha que tem interesse, e também nos siga lá no Instagram. Está aparecendo esse botão aqui para você nos seguir lá no Instagram, porque lá eu posto conteúdo diário. Três, quatro, cinco conteúdos diários de atualizações da geopolítica, que eu tenho certeza que você vai curtir muito, tá? Então, não deixe de seguir e bora para o debate. Vamos começar esta noite. Nosso país enfrenta várias crises em desenvolvimento. O Oriente Médio está à beira da guerra. Os americanos estão sofrendo com o impacto catastrófico do furacão Helene. E agora uma greve trabalhista, com 25 mil trabalhadores portuários de Mainel, Texas, fazendo piquete. Vamos começar esta noite com o Oriente Médio. Margarete. Obrigado, Nora. Mais cedo hoje, o Irã lançou seu maior ataque até agora, contra Israel. Mas esse ataque falhou. Graça. A ação. Defensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel. O presidente Biden enviou mais de 40 mil soldados dos Estados Unidos. Pessoal militar e ativos para essa região no último ano para tentar prevenir uma... Guerra regional. O Irã está enfraquecido. Mas os Estados Unidos ainda consideram o Irã o maior patrocinador estatal do terrorismo no mundo. E ele reduziu drasticamente o tempo necessário para desenvolver uma arma nuclear. Agora, esse tempo é de uma a duas semanas. Governador Valls, se você fosse a voz final na sala de situação, você apoiaria ou se oporia a um ataque preventivo. De Israel. Contra o Irã, você tem dois minutos. Bem, obrigado. E obrigado aos que nos acompanham em casa hoje. Vamos lembrar onde isso começou. Em 7 de outubro, terroristas do Hamas mataram 1.400 israelenses e fizeram reféns. A capacidade de Israel se defender é absolutamente fundamental. Resgatar reféns e acabar com a crise em Gaza, mas conter Israel e seus aliados, é crucial para a liderança do Zilwa. Hoje, com Israel e aliados, impedimos um ataque iminente. O fundamental aqui é que uma liderança estável fará diferença. Está claro, o mundo viu no debate há algumas semanas. Trump, quase 80, falando de multidões, não é o que precisamos agora. Mas não é só isso. Os mais próximos a Trump sabem o quão perigoso ele é neste mundo instável. Seu chefe de gabinete, John Kelly, disse que ele era o ser humano mais falho que já conheceu. Seus secretários de defesa e conselheiros de segurança disseram que ele não deveria estar na Casa Branca. Agora, a pessoa mais próxima a Trump disse que ele não é adequado para o cargo mais alto. Esse foi o senador Vance. O que vimos da vice-presidente Harris é uma liderança estável. Vimos calma capaz de unir coalizões, entendendo que nossos aliados são importantes. Quando aliados veem Trump se voltar para Putin e Coreia do Norte, mantemos o compromisso com as coalizões. Senador Vance, se você fosse a voz final na sala de situação, você apoiaria ou se oporia a um ataque preventivo de Israel. Contra o Irã, você tem dois minutos. Então, Morgan, quero responder a pergunta. Primeiro, obrigado, governador. Obrigado à CBS por sediar o debate. E obrigado ao povo que assiste e se importa com o país para acompanhar este debate vice-presidencial. Quero responder, mas também me apresentar um pouco, pois sei que muitos não nos conhecem. Fui criado numa família trabalhadora. Minha mãe precisou de ajuda alimentar em alguns momentos. Minha avó precisou da previdência para me criar, em parte devido ao vício da minha mãe. Fui à faculdade pelo Jabil após servir no Iraque como fuzileiro naval. Peço para ser vice-presidente, grato pelo sonho americano que realizou meus sonhos. E o mais importante, sei que muitos de vocês estão preocupados com o caos no mundo e a sensação de que o sonho americano é inatingível. Quero tentar convencê-los esta noite, nos próximos 90 minutos, que se tivermos uma liderança melhor na Casa Branca, se Donald Trump voltar à Casa Branca, o sonho americano será alcançável novamente. Para responder a essa pergunta específica, devemos lembrar que, por mais que o governador Walls tenha acusado Trump de ser um agente do caos, Donald Trump de fato trouxe estabilidade ao mundo e fez isso estabelecendo uma dissuasão eficaz. As pessoas temiam sair da linha. O Irã, que lançou esse ataque, recebeu mais de 100 bilhões de ruários em ativos descongelados graças ao governo Kamala Harris. Para que usam esse dinheiro? Usam para comprar armas que lançam contra nossos aliados e Deus nos livre, potencialmente contra o Zewa também. Trump reconheceu que, para temer o Zewa, era preciso paz pela força. Tinham que ver que, se passassem dos limites, a liderança do Zewa traria paz de volta. Agora, sobre um ataque preventivo, Margaret, quero responder isso. Olha, cabe a Israel decidir como manter seu país seguro e devemos apoiar nossos aliados. Acho que essa é a abordagem certa para lidar com a questão de... Obrigado, senador, governador. Você gostaria de responder alguma das alegações? Olha, quando Trump estava no cargo, às vezes ouvimos uma história revisionista, mas quando Trump estava no cargo, foi ele quem tinha uma coalizão de nações que limitou o programa nuclear do Irã, impedindo seu avanço. Trump abandonou esse programa sem nada em seu lugar. Então, o Irã está mais perto de uma arma nuclear do que antes, devido à liderança inconstante de Trump. Quando o Irã derrubou um avião americano em espaço aéreo internacional, Trump tuitou, pois essa é sua diplomacia padrão. E quando mísseis iranianos caíram perto de tropas do Zewa, causando lesões cerebrais, Trump descartou como meras dores de cabeça. Veja, nossos aliados entendem que Trump é inconstante. Ele vai a quem mais o bajula ou onde faz sentido para ele. Liderança firme, como visto hoje e em abril, repeliu ambos os ataques iranianos. Nossa coalizão é forte e precisamos da liderança constante que Kamala Harris está fornecendo. Senador Vance, os Estados Unidos realmente tinham um acordo diplomático com o Irã para pausar temporariamente partes de seu programa nuclear e o presidente Trump saiu, peça acordo. Ele disse recentemente, há apenas cinco dias que os Estados Unidos devem agora fazer um acordo diplomático com o Irã porque as consequências são impossíveis. Ele cometeu um erro. Você tem um minuto. Bem, Margaret, diplomacia não é palavrão, mas acho extraordinário o que o governador Walsh acabou de dizer. Você mesmo disse que o Irã está mais perto que nunca de ter uma arma nuclear. E, governador Walsh, você culpa Donald Trump. Quem foi vice-presidente nos últimos três anos e meio? A resposta é seu companheiro de chapa, não o meu. Donald Trump consistentemente tornou o mundo mais seguro. Falamos dos eventos que nos trouxeram até aqui e não podemos ignorar 7 de outubro que o governador Walsh mencionou. Mas quando o Irã, Hamas e seus aliados atacaram Israel? Foi durante a administração de Kamala Harris. Walsh pode criticar os tweets de Trump, mas diplomacia eficaz e paz pela força trazem estabilidade a um mundo quebrado. Donald Trump já fez isso uma vez antes. Pergunte-se em casa, quando foi a última vez? Tenho 40 anos. Quando foi a última vez que um presidente não teve um grande conflito? A única resposta é durante os quatro anos em que Donald Trump foi presidente. Senhoras e senhores, nós temos. Nora. Margarete, obrigado. Vamos agora falar sobre o furacão Helene. A tempestade pode se tornar uma das mais mortais já registradas. Mais de 160 pessoas estão mortas. E centenas estão desaparecidas. Cientistas dizem que as mudanças climáticas tornam esses furacões maiores, mais fortes. E mais, mortais devido à chuva histórica. O senador Vance, de acordo com pesquisas da CBS News, 7 em cada 10 americano e mais de 60% dos republicanos, por menos de 45 anos, apoiam que os Estados Unidos tomem medidas para tentar reduzir as mudanças climáticas. Senador, qual responsabilidade a administração Trump teria para tentar reduzir o impacto das mudanças climáticas? Vou lhe dar dois minutos. Certo. Então vamos falar do furacão, porque é uma tragédia humana inacreditável e indescritível. Vi hoje uma foto de dois avós num telhado com uma criança de 6 anos. Foi a última foto deles, pois o telhado desabou e essas pessoas inocentes morreram. Tenho certeza que o governador Valls concorda que nossos corações estão com essas pessoas, nossas orações vão para eles e queremos uma resposta federal robusta e agressiva para salvar o máximo de vidas possível e depois ajudar essas comunidades a se reconstruírem. Essas são comunidades que eu amo. Algumas eu conheço pessoalmente nos apalaches por todo o Sudeste. Elas precisam que seu governo faça seu trabalho. Prometo que quando Trump for presidente de novo, o governo priorizará os cidadãos em desastres. Agora, Nora, você perguntou sobre mudanças climáticas. Acho que este é um assunto muito importante. Olha, muita gente está preocupada com esse clima maluco. Trump e eu apoiamos ar e água limpos, é importante dizer. Queremos um ambiente mais limpo e seguro. Mas notei democratas falando muito de emissões de carbono. Digamos que isso seja verdade só para não discutir ciência. Vamos supor que seja verdade. Bem, se você acredita nisso, o que faria? Trazer indústrias de volta e reduzir energia no Zewat? O que as políticas da Kamala Harris realmente causaram? Mais produção na China? Mais fábricas no exterior? Mais negócios nas áreas mais poluentes do mundo todo? Quando digo isso, me refiro à quantidade de carbono emitido por unidade de produção econômica. Se queremos ar e água mais limpos, o melhor é investir mais nos trabalhadores e no povo americano. Infelizmente, Kamala Harris fez exatamente o oposto. Governador Valls, você tem dois minutos para responder. Bem, chegamos perto de um acordo porque tudo isso está acontecendo. Olha, primeiro, é uma tragédia terrível com esse furacão. Meu coração está com as pessoas lá, em contato com os governadores. Sou co-presidente do Conselho de Governadores. Trabalhamos juntos nessas gestões de emergência. Governadores não conhecem partidarismo. Eles cooperam para resolver com as equipes de emergência no local. Isso acontece logo no início. O governo federal entra para garantir a recuperação. Mas ainda estamos na fase de manter o foco e presença. Sobre mudança climática, isso chegou mais rápido e forte que nunca. O senador Vance já falou de problemas climáticos no passado. Trump chamou de farsa e brincou sobre mais imóveis à beira-mar. O que vimos do governo Biden-Harris agora é esse investimento. Vimos investimentos maciços. Os maiores da história global que já vimos na lei de redução da inflação, que criou empregos em todo o país. Dois mil em Jeffersonville, Ohio, usando a tecnologia EV que inventamos e produzindo-a aqui. Duzentos mil empregos em todo o país. A maior fábrica solar da América do Norte fica em Minnesota. Mas meus agricultores sabem que o clima está mudando. Viram secas e enchentes de 500 anos seguidas. Mas estão se adaptando e me dizem. Colho milho, soja e vento. Produzimos mais gás e petróleo do que nunca. Também produzimos mais energia limpa. Nossa solução é avançar. Pois a mudança climática é real. Reduzir o impacto é crucial. Mas não é uma escolha falsa. Pode-se fazer isso e criar empregos em todo o país. É exatamente o que este governo tem feito. Estamos nos tornando uma superpotência energética futura. E isso faz todo o sentido. E então pensamos em como mitigar esses desastres. Obrigado. Senador, quero lhe dar a oportunidade de responder. O governador mencionou que o presidente Trump chamou as mudanças climáticas de uma farsa. Você concorda? Bem, olha, o presidente disse que se os democratas, especialmente Kamala Harris e sua liderança, realmente acreditassem na gravidade das mudanças climáticas, estariam fazendo mais manufatura e produção de energia nos Estados Unidos da América. E não é isso que estão fazendo. Claramente, a própria Kamala Harris não acredita na sua retórica sobre isso. Se acreditasse, ela concordaria com as políticas energéticas de Donald Trump. Algo que o governador Walls disse e é importante mencionar. Pois quando falamos de energia limpa, é um slogan que os democratas usam muito aqui. Falo, claro, da liderança democrata. E a questão real é que se você gasta milhões ou bilhões de dólares dos contribuintes americanos em painéis solares feitos na China, primeiro vai tornar a economia mais suja. Deveríamos fabricar mais desses painéis solares aqui nos Estados Unidos. Alguns são, Tim, mas muitos são feitos na China, especialmente os componentes. Se quer mesmo tornar o ambiente mais limpo, precisa investir em mais produção de energia. Não construímos uma usina nuclear, acho, nos últimos 40 anos. Gás natural? Precisamos investir mais nisso. Kamala Harris fez o oposto. Isso aumentou os preços da energia e também significa que estamos fazendo isso agora. Seu tempo acabou. Governador, você gostaria de responder? Bem, veja, estamos produzindo mais gás natural do que nunca. Não há moratória sobre isso. Estamos produzindo mais petróleo. Mas o povo sabe. E como eu disse, essa gente não é liberal. Não são adeptos do Green New Deal. São agricultores que enfrentaram seca num ano e enchentes no outro. Eles entendem que faz sentido. Olha, nossa principal exportação não pode ser solo erodido. Vimos isso em Minnesota neste verão. E como respondemos a isso? Estamos pensando à frente nisso. O que Kamala Harris fez em Minnesota foi iniciar a proteção climática. A lei de infraestrutura nos permite pensar em mitigação futura. Como garantimos proteção enterrando nossas linhas de energia? Como protegemos as margens dos lagos? E o que vemos cada vez mais? Chamar de farsa e levar executivos do petróleo para mar a lago por dinheiro é errado. Podemos ser mais inteligentes nisso. Uma política energética ampla é o que ela faz, gerando empregos aqui. Governador, seu tempo acabou. O consenso esmagador entre os cientistas é que o clima da Terra está aquecendo a uma taxa sem precedentes. Margareth. Obrigado, Nora. Agora vamos falar sobre imigração. A crise na fronteira entre os Estados Unidos e o México consistentemente figura como uma das principais questões para os eleitores americanos. Senador Vance. Sua campanha está prometendo realizar o maior plano de deportação em massa da história americana e usar o exército dos Estados Unidos para isso. Você poderia ser mais específico sobre como isso funcionará exatamente. Por exemplo, você deportaria pais que entraram nos Estados Unidos ilegalmente e os separaria de qualquer um de seus filhos que nasceu em solo americano. Você tem dois minutos. Então, Margareth, antes de falarmos de deportações, precisamos estancar a sangria. Temos uma crise migratória histórica porque Kamala Harris quis desfazer todas as políticas fronteiriças de Trump. 94 decretos suspendendo deportações, descriminalizando imigrantes ilegais, aumentando fraudes no sistema de asilo. Isso abriu as comportas. E o resultado é que muito fentanil está entrando no nosso país. Minha mãe lutou contra o vício em opioides e se recuperou. Não quero que viciados percam sua segunda chance porque Kamala Harris deixou o fentanil invadir nossas comunidades. Então, é preciso estancar a sangria. Tem que retomar as políticas de Trump, construir o muro, voltar com as deportações. E isso me leva ao seu ponto, Margareth. O que fazemos de fato? Então, temos 20, 25 milhões de imigrantes ilegais no país. O que fazemos com eles? Bem, acho que primeiro começamos com os migrantes criminosos. Cerca de um milhão deles cometeu algum crime além de cruzar a fronteira ilegalmente. Acho que se começa com as deportações dessas pessoas. Depois, dificultar que ilegais reduzam os salários dos trabalhadores americanos. Muitos voltarão se não puderem trabalhar por menos que o salário mínimo aqui. Isso será ótimo para nossos trabalhadores que querem um salário justo pelo trabalho. E o último ponto, Margareth, é sobre a separação familiar. Agora, Margareth, temos 320 mil crianças que o Departamento de Segurança Interna perdeu. Algumas foram traficadas sexualmente. Algumas, esperamos, estão em casa com suas famílias. Algumas foram usadas como mulas do tráfico de drogas. A real separação familiar é a fronteira sul aberta da Kamala Harris. Lembrem-se, quando ela assumiu o cargo, ela disse que faria isso. Uma verdadeira liderança, diria. Sabe de uma coisa? Eu errei. Vamos voltar às políticas de fronteira do Donald Trump. Gostaria que ela fizesse isso. Seria bom para todos nós. Governador, você se importa em responder alguma dessas alegações específicas, incluindo que o vice-presidente está permitindo fentanil e usando crianças como mulas de drogas, entre outras coisas. A história da mula de drogas não é real, mas falarei sobre o fentanil, pois é uma crise, a crise dos opioides. A boa notícia é que nos últimos 12 meses houve a maior queda nas mortes por opioides na história do país, 30% em Ohio. Mas ainda há trabalho a fazer. Mas voltemos à questão da imigração. Kamala Harris foi procuradora-geral da Califórnia, o maior estado fronteiriço. Ela é a única nesta corrida que processou gangues transnacionais por tráfico humano e intervenções de drogas. Olha, todos queremos resolver isso. A maioria de nós quer resolver isso. E isso inclui o Congresso do Zewa. Isso inclui os agentes da patrulha de fronteira. Isso inclui a Câmara de Comércio. Isso inclui a maioria dos americanos aqui. Por isso tivemos o projeto de lei de imigração mais justo e rigoroso que este país já viu. Foi elaborado por um senador conservador de Oklahoma, James Lankford. Conheço, é super conservador, mas é um homem de princípios. Quer resolver isso? Democratas e republicanos trabalharam nesta legislação. A patrulha de fronteira disse, é disso que precisamos aqui. Estes são os especialistas. A Câmara de Comércio e o Wall Street Journal disseram, aprovem isso. Kamala Harris ajudou a chegar lá. 1.500 novos agentes. Detecção de drogas. Verba do DOJ para agilizar processos. O que a América quer. Mas quando ia aprovar, Trump disse não. Mandou votar contra para ter um tema de campanha. A ele. Sobre o que Trump falaria se realmente fizéssemos essas coisas. E isso precisa ser feito pelo legislativo. Não dá para fazer só pelo executivo. Então veja, temos opções para fazer isso. Donald Trump teve 4 anos. Ele teve 4 anos para fazer isso. E ele prometeu à América como seria fácil. Vou construir um muro enorme e bonito. E o México vai pagar. Menos de 2% do muro foi feito. E o México não pagou nada. Mas cá estamos, 9 anos após descer a escada rolante, desumanizando e fazendo promessas. Quanto ao plano de deportação, é tão viável que chega a ser risível. Então é onde estamos. Aprovem o projeto. Ela vai assinar. Margaret, já temos separações massivas de crianças devido à fronteira aberta da Kamala Harris. E não acusei Kamala Harris de convidar mulas de drogas. Disse que ela permitiu que cartéis mexicanos operassem livremente neste país. E sabemos que eles usam crianças como mulas de drogas. É uma vergonha. E isso tem que parar. Olha, acho que o que Tim disse não passa no teste do cheiro. Por 3 anos, Kamala se gabou de que desfaria a política de fronteira de Trump. Ela fez exatamente isso. Tivemos um número recorde de travessias ilegais. Tivemos um recorde de fentanil entrando em nosso país. Agora que concorre à presidência, diz que se importa com uma legislação. Como vice e cizar da fronteira, só desfez 94 ações de Trump que abriram a fronteira. Esse problema está causando enormes problemas nos Estados Unidos. Tem que parar. Pesquisas mostram que a maioria dos americanos, mais de 50%, apoia deportações em massa. Olha, resolvemos isso com uma lei necessária. Mas o problema é que isso ocorre quando não se quer solucionar. Você demoniza o assunto. Vimos isso com o senador Vance. E me surpreende ele dizer que criará histórias para chamar atenção. Isso difamou muitas pessoas legalmente presentes na comunidade de Springfield. O governador republicano disse Não é verdade, não faça isso. Há consequências para isso. Há consequências. Poderíamos nos unir. O senador Lankford fez isso. Poderíamos resolver se não deixássemos Trump continuar fazendo disso um problema. Em Springfield, o governador teve que enviar policiais para escoltar crianças à escola. Creio que Vance quer resolver. Mas apoiar Trump sem buscar soluções vira palanque político. E quando vira palanque assim, desumanizamos e demonizamos outras pessoas. Governador, seu tempo acabou. Senador, vou lhe dar um minuto. Mas deixe-me, Atenas, fazer a pergunta primeiro. O governador deixou claro. E eu acho que, como legislador em exercício, você sabe que o Congresso controla as finanças e qualquer financiamento. Então você disse repetidamente que Donald Trump resolveria isso por meio de ação. Executiva, você discorda disso. Que o Congresso controla os recursos financeiros e precisaria apoiar muitas das mudanças que você realmente gostaria de implementar. Você tem um minuto. Olha, Margaret, a maioria do que precisamos na fronteira sul é capacitar a polícia para fazer seu trabalho. Já estive na fronteira sul mais vezes que nossos líderes. Kamala Harris esteve lá. É de partir o coração, pois os agentes da patrulha de fronteira só querem poder fazer seu trabalho. Claro, recursos extras ajudariam. Mas é sobre o presidente e vice capacitar em nossa polícia para dizer Se tentar cruzar ilegalmente, tem que ficar no México. Tem que voltar pelos canais certos. O governador Walsh falou de Springfield e está preocupado com o que eu disse lá. Em Springfield, Ohio e em cidades por todo o país, há escolas sobrecarregadas, hospitais lotados e moradias inacessíveis porque trouxemos milhões de imigrantes ilegais para competir com americanos por casas escassas. Quem mais me preocupa em Springfield são os americanos que tiveram suas vidas destruídas pela fronteira aberta de Kamala. É uma vergonha, Tim. E acho, concordo com você, que quer resolver isso. Mas não acho que Kamala Harris queira. Senador, seu tempo acabou. Governador, você tem um minuto para responder. Foi a polícia que pediu essa lei. Eles ajudaram a elaborá-la. Foram eles que a apoiaram. É porque sabem que precisamos fazer isso. Olha, continuar falando disso. Não resolver e culpar imigrantes por tudo na moradia. Podíamos falar dos especuladores de Wall Street comprando casas. Mas vira um jogo de culpa. Esse projeto também dá dinheiro para julgar. Concordo que não deve levar sete anos para decidir um pedido de asilo. Essa lei resolve em 90 dias. Aí começamos a fazer diferença e seguir os princípios americanos. Não falo muito da minha fé, mas Mateus 25, 40 diz, O que fizeres ao menor, a mim o fazes. Acho que isso vale para a maioria dos americanos. Eles só querem ordem nisso. Esse projeto faz isso. Está financiado. É apoiado por quem o executa. E nos permite manter a dignidade no trato com os outros. Obrigado, governador. E Atenas, para esclarecer. Para nossos telespectadores, Springfield, Ohio, tem um grande número de imigrantes haitianos que possuem status legal de proteção temporal. Obrigado, senador. Temos muito o que discutir. Marguerite, acho que é importante porque vamos falar sobre a economia. Obrigado, Marguerite. As regras eram que vocês não iam comprar com o nosso obrigado, senador. E ganhar status legal de dizer o que realmente está acontecendo. Existe um app, o CBP One, onde imigrantes ilegais podem pedir asilo ou liberdade condicional e ganhar status legal com a varinha mágica da Kamala Harris. Não é como pedir green card e esperar 10 anos. Essas leis existem desde 1990. Obrigado, senhores. Senhores, a audiência não consegue ouvi-los porque seus microfones estão desligados. Temos muito o que discutir. Obrigado por explicar o processo legal, Nora. Obrigado, Marguerite. A economia é uma das principais preocupações dos eleitores. Cada uma de suas campanhas lançou um plano econômico. Então vamos falar sobre os detalhes. O governador Valls e a vice-presidente Harris apresentaram um plano que inclui bilhões em créditos fiscais para manufatura, habitação e um renovado crédito fiscal para crianças. A escola Varton afirma que suas propostas aumentarão o déficit da nação em 1,2 trilhão de dólares. Como você pagaria por isso? Vou lhe dar dois minutos. Sim, obrigado. Kamala Harris e eu acreditamos na classe média porque é de onde viemos. Nós dois crescemos assim. Nós entendemos. Vocês que estão ouvindo hoje estão ouvindo muitas ideias diferentes. E isso é bom, é saudável. É assim que deve ser. Vocês devem estar atentos. Como isso vai me afetar? O plano ousado da Kamala Harris aborda a questão da habitação. Propõe 3 milhões de casas novas com ajuda na entrada para você comprar. Uma casa é mais que um bem para negociar. É a base de onde você está. E garantir justiça no que você compra, seja remédios ou outras coisas. A insulina a 35 EcoWares é boa, mas custa 5 raros para produzir. Cobravam 800 dólares antes dessa lei entrar em vigor. Quanto à moradia, vi isso acontecer em Minnesota. 12% mais casas em Mineápolis. Os aluguéis ficaram mais baratos. Está funcionando. E garantir que os cortes de impostos beneficiem a classe média. Crédito fiscal infantil de 6 mil dólares. Temos um em Minnesota. Reduz a pobreza infantil em um terço. Economizamos a longo prazo e fazemos o certo pelas famílias. E então impulsionar novos negócios. A lei atual prevê 5 mil dólares de crédito para pequenas empresas. Aumentando isso para 50 mil. Isso mostra uma diferença filosófica entre nós. Donald Trump fez uma promessa e devo admitir. Ele cumpriu. Levou gente rica a amar a lago e prometeu cortar impostos. Ele deu cortes de impostos para eles. Os cortes beneficiaram principalmente a classe alta. Resultado? 8 trilhões de dólares a mais na dívida nacional. Agora ele propõe 20% de imposto sobre tudo o que compramos. Todos, até empresas, concordam que seria desestabilizador. Aumentaria a inflação e poderia causar uma recessão. Olha, é simples. Qual é o caminho? Kamala Harris disse o que quer fazer. Pediremos aos mais ricos que paguem sua parte justa. Quando fazemos isso, nosso sistema funciona melhor. Mais pessoas participam e têm o que precisam. Senador, quero lhe dar um momento para responder a isso. Mas, da mesma forma, a Varton School fez uma análise do plano Trump. E afirma que isso aumentaria o déficit da nação em 5,8 trilhões de dólares. Minha pergunta é a mesma para você. Como você paga por tudo isso, sem aumentar o déficit? Vou te dar dois minutos. Bem, primeiro você vai ouvir bastante Tim Walls esta noite. E você acabou de ouvir na resposta bastante do que Kamala Harris propõe. E parte disso, vou ser honesto, até que soa muito bem. Aqui está o que você não vai ouvir. É que Kamala Harris já fez isso. Porque ela é vice-presidente há três anos e meio. Ela teve a oportunidade de promulgar todas essas grandes políticas. E o que ela, na verdade, fez foi aumentar o custo dos alimentos em 25%. Aumentar o custo da moradia em cerca de 60%. Abrir a fronteira sul-americana e tornar a vida da classe média inacessível para um grande número de americanos. Se Kamala Harris tem planos tão bons de como lidar com os problemas da classe média, então ela deveria fazê-los agora. Não quando pedia uma promoção, mas no trabalho que o povo americano deu a ela há três anos e meio. E o fato de ela não fazer isso diz muito sobre o quanto você pode confiar nos planos reais dela. Agora, o plano econômico de Trump não é só um plano, mas é o que os economistas sempre atacam, os planos de Trump. Eles têm doutorados, mas não têm bom senso nem sabedoria, porque as políticas de Trump trouxeram o maior salário líquido em uma geração neste país, inflação de 1,5%. E ainda por cima, paz e segurança em todo o mundo. Quando dizem que o plano econômico de Trump não faz sentido, digo, olhem os resultados. Ele aumentou o salário líquido dos trabalhadores americanos. Tim admite que querem desfazer os cortes de impostos de Trump, mas se olharmos o que era tão diferente nos cortes de Trump, mesmo dos planos republicanos anteriores, é que muitos recursos foram para dar mais salário líquido às classes média e trabalhadora. Aprovado em 2017, vimos um boom econômico inédito em uma geração neste país. Tenho orgulho desse histórico e voltaremos ao bom senso para que possam viver o sonho americano. Sei que muitos de vocês estão lutando, sei que muitos estão preocupados em pagar as contas. Isso vai acabar quando Trump trouxer o bom senso de volta a este país. O primeiro dia da Kamala Harris foi o fracasso do Trump na Covid, que derrubou nossa economia. Já estávamos em recessão industrial antes da Covid, mas 10 milhões desempregados, maior percentual desde a Grande Depressão. 9 milhões de empregos perdidos nisso. Esse foi o primeiro dia. Fosse a lei de infraestrutura ou outras coisas, nós agimos. Você fez uma pergunta sobre o que especialistas disseram. Eu anotei isso. Economistas não são confiáveis. A ciência não é confiável. O pessoal da segurança nacional não é confiável. Olha, se você vai ser presidente, não tem todas as respostas. Donald Trump acha que tem. Minha dica profissional do dia é esta. Se precisar de cirurgia cardíaca, ouça a Mayo Clinic em Rochester, Minnesota, não o Trump. E o mesmo vale para isso. Pergunto a vocês, professores, enfermeiros, caminhoneiros, é justo pagar impostos todo ano e Trump não pagar nada em 15 anos? E no último ano como presidente? Isso é o que há de errado com o sistema. Há um jeito de contornar isso e ele se gabou disso. Só pedimos justiça nisso e é tudo o que você quer. Governador, você diz confiar nos especialistas, mas esses mesmos por 40 anos disseram que enviar nossa indústria à China traria produtos mais baratos. Eles mentiram sobre isso. Disseram que enviar nossa base industrial para outros países, México e outros, fortaleceria a classe média. Eles estavam errados nisso. Erraram ao pensar que tornar a América menos autossuficiente e produtiva nos beneficiaria de alguma forma. Pela primeira vez em uma geração, Trump teve a sabedoria e coragem de dizer a esse consenso bipartidário, não faremos mais isso. Estamos trazendo a indústria americana de volta. Estamos liberando a energia americana. Vamos produzir mais coisas nossas. E isso não é apenas uma questão econômica. Tenho três lindos filhos em casa, de 7, 4 e 2 anos. Amo-os muito e espero que estejam dormindo agora. Mas veja, muitos remédios que damos aos nossos filhos são feitos por nações que nos odeiam. Isso precisa parar. E não vamos parar ouvindo especialistas. Vamos parar ouvindo o bom senso que é como Trump governou. Governador Walls, pode comentar sobre isso? Os eleitores dizem confiar mais em Trump na economia. Ouvi quais eram os números. Olha, sou um sindicalista nisso. Não queria exportar, mas entendo que produzimos soja e milho. Precisamos de parceiros comerciais justos. Isso é algo em que acreditamos. O que me preocupa é que Trump criou o maior déficit com a China. Então, a retórica é boa. Concordo com muito do que o senador disse ali. Eu também vi isso acontecer. Vi nas minhas comunidades e falamos sobre isso. Mas minavam o direito de negociação coletiva. Estados com leis antissindicais dificultaram. Havia empresas dispostas a exportar. Vimos lucros até de capital de risco em empresas no exterior. Concordamos em trazê-las de volta. A questão é que Trump só fala disso. Harris tem 250 mil novos empregos industriais só com o IRA. Posso responder a isso? Veja o que o governador Walls fez. Disse que Trump deve ouvir os especialistas. Depois admitiu que os especialistas erraram, mas que Trump não foi tão bom quanto as estatísticas mostram. O que Tim Walls faz e, Tim, seu trabalho é difícil, é jogar o guacamole. Tem que fingir que Trump não aumentou o salário líquido, né? O que ele fez. Tem que fingir que Trump não reduziu a inflação, o que ele fez. E defender o péssimo histórico econômico de Harris, que tornou tudo mais caro. Fui criado por uma mãe que, às vezes, se endividava para pôr comida na mesa. Sei o que é não poder pagar o necessário. Podemos fazer muito melhor. Para todos assistindo, podemos ter uma América acessível de novo. Só precisamos voltar aos princípios econômicos sensatos. Espero que falemos sobre saúde, então. Obrigado, Margaret. Temos muito a tratar, senhores, sobre vários assuntos. Mas agora, quero falar de qualificações pessoais. O vice é geralmente a última voz que o presidente ouve antes de decisões importantes. Queremos perguntar sobre suas qualidades de liderança. Governador Walls disse que estava em Hong Kong durante os protestos na Praça da Paz Celestial em 1989. Mas a mídia de Minnesota relata que você só viajou para a Ásia em agosto daquele ano. Pode explicar essa discrepância? Bem, para quem não entendeu no início, olha, cresci numa pequena cidade rural de Nebraska com 400 habitantes onde a gente andava de bici com os amigos até as luzes acenderem e me orgulho disso. Entrei na Guarda Nacional aos 17, trabalhei em fazendas familiares e usei o GI Bill para virar professor. Apaixonado por isso. No meu primeiro ano, tive a chance de viajar para a China no verão de 89. Há 35 anos, poder fazer isso. Voltei para casa e comecei um programa para levar jovens para lá. Levávamos times de basquete, times de beisebol, dançarinos e íamos e voltávamos da China. O objetivo disso era tentar aprender. Olha, minha comunidade sabe quem eu sou. Eles viram onde eu estava. Olha, serei o primeiro a dizer que me dediquei de corpo e alma à minha comunidade. Tentei fazer o meu melhor, mas não fui perfeito. E às vezes sou um cabeça dura, mas sempre foi sobre isso. Essas pessoas me elegeram para o Congresso por 12 anos. No Congresso fui dos mais bipartidários, trabalhando em leis agrícolas e benefícios para veteranos. Depois o povo de Minnesota me elegeu governador duas vezes. Olha, meu compromisso sempre foi estar lá para o povo e acertar. Digo mais, às vezes falo demais e me perco na retórica. Mas estar lá, o impacto e a diferença na minha vida, aprendi muito sobre a China. Eu ouço as críticas a isso. Diria que Trump deveria ter vindo em uma dessas viagens conosco. Garanto que ele não estaria elogiando o Xi Jinping sobre a Covid. E garanto que não começaria uma guerra comercial para perder. Então trata-se de tentar entender o mundo. É tentar fazer o melhor pela sua comunidade. E depois se expor e deixar as pessoas entenderem o que é. Meu compromisso, seja ensinando, sendo bom soldado ou bom congressista. Essas são as coisas que acho serem os valores que importam para o povo. Governador, só para seguir a pergunta. Tudo o que eu disse foi que cheguei lá no verão e me expressei mal. Então é isso que eu disse. Eu estava em Hong Kong e China durante os protestos pela democracia. Com isso, aprendi muito sobre o que é necessário na governança. Obrigado, governador. Senador Vance, em 2016, você chamou seu companheiro Donald Trump de inadequado para o cargo mais alto. E disse que ele poderia ser o Hitler da América. Eu sei que você disse que foi questionado várias vezes. Se arrepende desses comentários. Então votou em Donald Trump em 2020. Mas o Washington Post relatou novas mensagens na semana passada nas quais você também menosprezou o histórico econômico de Trump como presidente. Escrevendo para alguém em 2020, Trump falhou completamente em entregar seu populismo econômico. Você agora é seu companheiro de chapa. E você mudou muitas de suas posições políticas para se alinhar com as dele. Se você se tornar vice-presidente, por que os americanos deveriam confiar que você dará a Donald Trump os conselhos que ele precisa ouvir? E não apenas os conselhos que ele quer ouvir. Você tem dois minutos. Bem, primeiramente, Margaret, porque sempre fui transparente. E às vezes, claro, discordei do presidente. Mas também fui muito franco ao admitir que errei sobre Donald Trump. Errei primeiro por acreditar em notícias que eram falsas sobre ele. Mas o mais importante é que Trump cumpriu promessas ao povo. Salários maiores, mais renda, economia boa para o cidadão comum, fronteira sul-segura, coisas que duvidei que ele faria. E sim, quando erramos ou mudamos de ideia, devemos ser honestos com o povo sobre isso. Por isso, Margaret, acho crucial explicar ao povo minha posição e o que mudou. Agora, você mencionou algumas mensagens de 2020. Margaret, tenho sido consistente em dizer que havia muito o que poderíamos ter feito melhor no governo Trump se o Congresso fizesse seu trabalho. Acredito firmemente, como ex-senador, que o Congresso não é só um clube de debates de elite. Não é só um lugar para senadores e deputados reclamarem dos problemas. É um fórum para governar. Então, havia muitas questões na fronteira, nas tarifas, por exemplo, onde acho que poderíamos ter feito muito mais se o Congresso republicano e os democratas tivessem sido um pouco melhores em como governam o país. Eles estavam tão obcecados em fazer impeachment de Trump que não conseguiam governar. E quero falar dessa questão tarifária, Margaret, porque Tim acusou isso de ser um imposto nacional sobre vendas. Olha, uma coisa, e você deve estar surpreso de me ouvir elogiando Joe Biden, mas ele manteve algumas tarifas de Trump que protegiam empregos na indústria americana. É o único tema, a parte mais pró-trabalhador do governo Biden e é o único assunto em que Kamala Harris se distanciou do histórico de Joe Biden. Pense nisso. Se você tenta empregar escravos na China por 3 dólares ao dia, vai fazer isso e reduzir os salários dos americanos, a menos que nosso país se defenda e diga você não acessa nossos mercados se não pagar um salário justo aos americanos de classe média. Senador, seu tempo acabou. Nora. Obrigado. Agora, sobre a questão dos direitos reprodutivos. Governador Walsh, após a revogação do Roevers Wade, o senhor assinou uma lei que tornou o Minnesota um dos estados menos restritivos do país em relação ao aborto, o ex-presidente Trump disse no último debate que você acredita que o aborto, aspas, no nono mês é absolutamente aceitável. Sim ou não? É isso que você apoia. Vou te dar dois minutos. Não é o que diz o projeto, mas essa questão está na mente de todos. Donald Trump colocou tudo isso em movimento. Ele se gaba dos juízes que nomeou e derrubou Roe versus Wade. 52 anos de autonomia. E então nos diz, ó, mandamos para os estados. É uma coisa linda. Amanda Zaworski discordaria que isso é uma coisa linda. Uma jovem noiva no Texas esperando seu filho. Com 18 semanas tem uma complicação. Ruptura de membrana precisa agir. O cuidado médico nesse momento deve ser decidido pelo médico. E isso teria sido um aborto. Mas no Texas, isso os colocaria em risco legal. Foi para casa, teve sepse, quase morreu e agora pode ter dificuldade para ter filhos. Ou em Kentucky, Hadley Duval, 12 anos, estuprada e grávida do padrasto. São casos horríveis. Quando perguntado, o senador Vance disse que dois erros não fazem um acerto. Não há nada certo nisso. Então, em Minnesota, restauramos Roe versus Wade. Garantimos que as mulheres controlam sua saúde. Se não conhece Amanda ou Hadley, logo conhecerá. O projeto 2025 terá um registro de gravidezes. Dificultará a contracepção e tratamentos de infertilidade. Tratamentos de infertilidade me permitiram ter um filho. Isso é pessoal, mas essas coisas estão sendo propostas. Dizem que os estados decidirão o que é certo, mas não é assim que funciona. Este é um direito humano básico. A mortalidade materna disparou no Texas, superando países. Isso é sobre saúde. Minnesota é primeiro em saúde por um motivo. Confiamos nas mulheres e nos médicos. Senador, você quer responder a afirmação do governo... Essa questão, pois sei que muitos americanos se importam. Sei que muitos não concordam com tudo que já falei sobre isso. Cresci numa família operária, num bairro, onde conheci muitas jovens com gravidezes não planejadas que optaram por abortar por sentirem que não tinham outras opções. E sabe, uma delas é muito querida para mim. Sei que ela está assistindo hoje e eu a amo. Ela me disse que sem o aborto sua vida teria sido destruída, pois estava num relacionamento abusivo. Republicano que quer proteger a vida inocente e os vulneráveis. Penso que meu partido precisa fazer um trabalho muito melhor para reconquistar a confiança do povo americano nessa questão, onde simplesmente não confiam em nós. Quero que apoiemos tratamentos de fertilidade. Quero facilitar para as mães terem filhos. Quero facilitar para jovens famílias comprarem uma casa para criar filhos. Há muito a fazer em políticas públicas para dar mais opções às mulheres. Trump deixou claro que na questão do aborto temos um país grande e diverso. A Califórnia tem uma visão diferente da Geórgia nesse assunto. A Geórgia tem uma visão diferente do Arizona. O certo é deixar os eleitores e estados decidirem sobre o aborto. Isso faz sentido num país grande, diverso e às vezes muito dividido. Você gostaria de responder e também responder a pergunta sobre as restrições? A pergunta foi feita e Trump acusou falsamente Minnesota. Bem, deixe-me falar sobre essa ideia de estados diversos. Há uma jovem chamada Amber Thurman. Ela estava na Geórgia, um estado restritivo. Por isso, teve que viajar longe até a Carolina do Norte. Amber Thurman morreu nessa jornada de ida e volta. Como podemos dizer que sua vida e direitos básicos dependem da geografia? É provável que Amber estivesse viva se morasse em Minnesota. Por isso, a importância de restaurar Roe versus Wade. Harris e eu falamos exatamente o mesmo sobre esse assunto. Trump tenta achar uma posição política favorável. Concordo com muito do que o senador Vance disse. Seu companheiro de chapa não concorda. E esse é o problema. Governador, seu tempo acabou. Senador, perguntar sobre isso. Ele mencionou, se referindo a uma proibição nacional, No passado, você apoiou uma proibição federal do aborto após 15 semanas. Na verdade, você disse que se alguém não pode apoiar uma legislação como essa, abre aspas, você está tornando os Estados Unidos o regime pró-aborto mais bárbaro em todo o mundo. Minha pergunta é, por que você mudou sua posição? Bem, Nora, antes de tudo, nunca apoiei uma proibição nacional. Em 2022, quando concorri ao Senado, falei de um padrão nacional mínimo. Por exemplo, temos uma proibição parcial do aborto a nível federal. Não acho que alguém queira mudar isso, espero, mas os democratas são radicais. Mas, Nora, em Ohio, tivemos um referendo em 2023 e o povo votou contra mim. O que aprendi, Nora, é que precisamos reconquistar a confiança das pessoas. Muitas jovens adorariam ter famílias. Outras veem gravidez não planejada como algo que destruirá suas vidas. Temos que reconquistar a confiança das pessoas. Por isso, Trump e eu buscamos políticas pró-família, como creches e fertilidade. Isso é verdadeira liderança. Governador, resposta. Vou responder sobre a parte pró-aborto. Não, não somos. Somos pró-mulheres. Somos pró-liberdade de escolha. Sabemos as implicações de não ser assim. Governador, resposta. Mulheres com abortos espontâneos, sem cuidados, médicos temendo processos. Minnesota tem uma das menores taxas de gravidez na adolescência. Entendemos isso também. Sabemos que as opções devem estar disponíveis e garantimos isso. Somos top 3 em melhores lugares para criar filhos. Dizer que somos pró-crianças, mas contra isso, ou pró-aborto, não é verdade. Somos pró-liberdade para mulheres escolherem. Kamala Harris defende opções mais acessíveis, crédito fiscal de 6 mil IRs, mas não às custas de fazer alguém como Amber Thurman dirigir 600 milhas por atendimento. Senador. Bem, Nora, antes de tudo, nunca apoiei uma proibição nacional. Em 2022, quando concorri ao Senado, falei de um padrão nacional mínimo. Por exemplo, temos uma proibição parcial do aborto a nível federal. Não acho que alguém queira mudar isso, espero, mas os democratas são radicais. Olha, este é um caso onde sempre há algo presente. Esta é uma proposta muito simples. São decisões das mulheres sobre sua saúde e dos médicos que sabem melhor quando é necessário fazer isso, distorcer a lei para tentar provar um ponto. Isso é verdadeira liderança. Eu estava errado sobre o governador. Diga-me o que estava errado. Não é assim que a lei está escrita. Olha, dei esse conselho sobre muitas coisas, mas foi mal interpretado e verificado no último debate. Mas o ponto é que esses caras continuam tentando ditar as mulheres ou se intrometer. Eu uso esta frase sobre isso. Apenas cuide da sua vida nesse assunto. As coisas funcionavam melhor com Rovers Wade. Restaurar Rovers é o que funciona melhor. Isso não impede aumentar verbas para crianças. Nem garantir que como em Minnesota tenham refeições, educação infantil e saúde após nascer. Então, se esconder atrás de faremos outras coisas quando não as propõe no orçamento, Kamala Harris as propõe. Ela propõe tudo isso para facilitar a vida das famílias. Fiz uma pergunta específica, governador. Você me respondeu com o slogan. Não é verdade. Não é isso que a lei diz. Eles checaram os fatos com o presidente Trump. Senhores, há muito a discutir. Precisamos seguir em frente e voltaremos em um momento com muito mais do debate vice-presidencial da CBS News. Bem-vindo de volta ao debate vice-presidencial da CBS News. Queremos agora abordar a epidemia de violência armada na América, a principal causa de morte para crianças e adolescentes na América. É por armas de fogo. Senador Vance, você se opõe à maioria das legislações sobre armas que os democratas afirmam que reduziria a violência armada? Você se opõe as leis de bandeira vermelha e a legislação para proibir certos rifles semiautomáticos, incluindo os AR-15. Então, deixe-me perguntar. No início deste ano, pela primeira vez, os pais de um atirador escolar foram condenados por homicídio involuntário e sentenciados a 10 anos de prisão. Você acha que responsabilizar os pais poderia reduzir os tiroteios em massa? Vou te dar dois minutos. É. Bem, não. Estamos nesse caso específico. Não sei todos os detalhes, mas confio nas autoridades locais para tomar essas decisões. Acho que em alguns casos a resposta será sim e em outros casos a resposta será não. E os detalhes realmente importam aqui. Claro, se um jovem rouba uma arma, é diferente de um pai dar uma arma sabendo que o filho é perigoso. Mas olha, quero falar como pai de três lindos filhos pequenos, o mais velho na segunda série. Como muitos pais, mandamos nossos filhos à escola com esperança, alegria e orgulho no primeiro dia. Sabemos que, infelizmente, muitas crianças enfrentarão essa terrível epidemia de violência armada. E, claro, nossos corações estão com as famílias afetadas por essas coisas terríveis e precisamos fazer melhor. E acho que o governador Wals e eu provavelmente concordamos que precisamos melhorar nisso. A questão é, como realmente fazemos isso? Algo que me incomoda muito sobre essa epidemia de violência é o seguinte. Quase 90% da violência armada no país, segundo estatísticas, é cometida com armas obtidas ilegalmente. E com a fronteira aberta de Kamala Harris, vimos um aumento massivo de armas ilegais dos cartéis mexicanos. Então, o número de armas ilegais no país é maior hoje do que há três anos e meio. Mas o que fazemos com as escolas? Como protegemos nossos filhos? A resposta, que não me agrada é que não quero meus filhos numa escola insegura ou com segurança visível. Mas, infelizmente, acho que precisamos aumentar a segurança nas escolas. Temos que melhorar o sistema de trancas das portas. Precisamos reforçar as portas. Temos que fortalecer as janelas também. E, claro, aumentar o número de agentes de segurança escolar. A ideia de magicamente tirar armas dos criminosos não condiz com a realidade atual. Então, temos que tornar nossas escolas mais seguras. precisamos de soluções bipartidárias sensatas para isso. Governador. Bem, acho que para todos os pais assistindo hoje, este é o seu pior pesadelo. Olha, tem um filho de 17 anos que presenciou um tiroteio num centro comunitário jogando vôlei. Essas coisas não saem da sua cabeça. Como congressista, sentei no escritório rodeado de pais de Sandy Hook olhando minha foto de sete anos na parede. Os filhos deles de sete anos estavam mortos e pediam que fizéssemos algo. Olha, o vice-presidente também. Entendemos a segunda emenda, mas nossa prioridade é proteger nossas crianças. Em Minnesota, aprovamos leis de alerta e verificações de antecedentes melhores e podemos coletar dados. Mas eis o problema. Se queremos resolver isso, há quem não permita nem pesquisas sobre violência armada. E essa ideia de que devemos simplesmente aceitar. E aqui está o que penso. Isso é um bom começo para a conversa. Acredito 100% que o senador odeia quando isso acontece com crianças. É abominável e parte o coração. Concordo com isso. Mas isso não é o suficiente. Sabemos que existem medidas que funcionam. Passei um tempo na Finlândia e visitei algumas escolas lá. Lá isso não acontece, mesmo com alta taxa de posse de armas no país. Há ações razoáveis que podemos tomar para fazer a diferença. Não é infringir a segunda emenda. E ter algumas dessas armas por aí simplesmente não faz sentido. Kamala Harris como procuradora-geral trabalhou nessa questão. Ela sabe que o problema existe. Ninguém quer assustar dizendo que vamos tirar suas armas. Mas pergunto, vocês querem que as escolas pareçam fortalezas? É isso que temos que fazer quando há países onde crianças não fazem esses simulados? Elas estão sendo crianças. Devemos a elas encontrar uma solução. Essas são coisas que não deveriam ser tão difíceis. Você pode manter suas armas e ainda podemos fazer a diferença. Temos que fazer isso. Se você está ouvindo hoje, isso parte seu coração. Senador, Tim não sabia que sua testemunha de 17 anos atirou e lamento por isso. Aprecio o que Tim falou sobre a Finlândia, pois ilustra algumas diferenças francamente estranhas entre o problema de violência armada no nosso país e lá. Primeiro, temos taxas bem mais altas de problemas de saúde mental e abuso de substâncias. Temos taxas muito maiores de depressão e ansiedade. Infelizmente, enfrentamos uma crise de saúde mental e precisamos chegar às causas fundamentais disso, pois não acho que seja o único motivo do nosso grave problema de violência armada, mas acredito ser uma grande parte. Outro fator é a violência nas grandes cidades, que afeta jovens e recebe menos atenção. Por isso, devemos capacitar a polícia para prender criminosos e tirar infratores das ruas. Há várias medidas possíveis, mas nas escolas precisamos falar de mais segurança. Sentei naquele escritório com os pais de Sandy Hook. Me tornei amigo de atiradores escolares. Eu vi isso. Olha, fui um cara da NRA por muito tempo. Eles costumavam ensinar segurança com armas. Na minha época, minha espingarda ficava no carro para caçar após o treino. Não é assim hoje e há várias coisas que quero mencionar sobre isso. Falando de cidades onde mais mortes por armas ocorrem em Minnesota, são suicídios rurais. Temos uma epidemia de crianças pegando armas e se matando. Devemos olhar todas as questões, garantir que as pessoas tenham saúde e tudo mais, mas cuidado com a ideia de estigmatizar saúde mental. Ter um problema mental não significa ser violento e acho que o que acabamos fazendo é procurar um bode expiatório. Às vezes, são só as armas. Só as armas. Há coisas que podemos fazer, mas acho que este é um debate saudável. Acredito que há como achar soluções que funcionem. Protejam a segunda emenda em nossas crianças. Essa questão da moradia e acho que vocês que estão ouvindo, o problema é que temos muita gente que vê moradia como mais uma mercadoria. Pode ser comprada, deslocada, movida. Não são pessoas morando nessas casas. Vocês que estão ouvindo, casa é importante. Só comprei uma casa na vida. Minha mãe ainda mora onde eu cresci. Quando penso em casa, lembro do Natal. Após a missa da meia-noite, indo com a família, vamos torná-la mais acessível. Uma das coisas, como disse, esse programa que o vice-presidente está promovendo e trazendo uma nova abordagem é algo que fazemos em Minnesota. Lá no estado, investimos para garantir que moradia fosse o maior investimento já feito. Começa a facilitar as coisas. Reduzimos burocracia local. Não podemos fazer no nível federal, mas as pessoas locais facilitam a construção dessas casas e a assistência de entrada. Posso dizer a todos vocês que uma das coisas que certamente usei foi o GI Bill, mas um empréstimo imobiliário para veteranos, o grande diferencial é que você não precisa pagar a entrada. São coisas que tornam possível agora. Você vai pagar de volta e pagar sua hipoteca. São coisas que sabemos que a longo prazo o valor apreciado, a riqueza geracional criada a partir disso e darei Mineápolis como exemplo, é a única cidade onde vimos as menores taxas de inflação, vimos um aumento de 12% no estoque porque implementamos algumas dessas coisas e estamos implementando um programa estadual para garantir que demos parte dessa assistência de entrada. recebemos de volta das pessoas porque sabemos que pessoas com moradia estável conseguem empregos estáveis. Pessoas com moradia estável têm seus filhos capazes de ir para a escola. Todas essas coisas a longo prazo acabam economizando o nosso dinheiro e acho que devemos encontrar um consenso nisso. Mas não podemos culpar os imigrantes como única razão. Isso não é o que está acontecendo em muitas cidades. O fato é que não temos moradias naturalmente acessíveis o suficiente, mas podemos garantir que o governo esteja lá para ajudar a iniciar, criar isso. Senador Vance, no que diz respeito à posição da sua campanha, a promessa é de apreender terras federais para construir casas, remover regulamentações, oferecer isenções fiscais e reduzir a imigração que você afirma que eleva os preços. Onde você vai construir todas as novas casas que está prometendo e qual parte desse plano proporcionará alívio imediato? Você tem dois... Bem, primeiro, o Tim disse algo com que concordo. Não culpamos imigrantes pelos preços altos, mas culpamos Kamala por deixar entrar milhões de ilegais, o que aumenta custos, Tim. 25 milhões de ilegais competindo por casas escassas é um dos maiores fatores de aumento dos preços no país. É por isso que temos altas nos preços junto com o aumento de ilegais sob a liderança de Kamala Harris. Agora, o Tim mencionou várias ideias. Algumas dessas ideias até acho razoáveis, outras discordo. Mas o mais importante é que Kamala não está concorrendo como novata na política. Ela é a atual vice-presidente. Se quer implementar essas políticas para moradia acessível, sugiro que use o cargo que já tem. Não fique só esperando e campanha. E não fazer nada enquanto os americanos acham o sonho da casa própria completamente inacessível. Agora, Margaret, o que mudaria já a situação para os americanos se baixássemos os preços da energia? Como diz Donald Trump, perfure, baby, perfure. Um dos maiores fatores do custo da moradia, além da imigração ilegal, é pensar nisso. Se um caminhoneiro paga 40% a mais no diesel, a madeira que entrega para construir a casa também ficará bem mais cara. Se liberarmos a energia americana, teremos alívio imediato nos preços, não só na moradia, mas em vários outros bens. Senador Vance, você ainda tem 23 segundos. Você quer responder? Senador, onde você vai tomar posse das terras federais? Bem, o Trump disse que temos muitas terras federais que não estão sendo usadas para nada. Não estão sendo usadas como parque nacional, não estão sendo usadas e poderiam ser locais para construir muitas moradias e eu acho que a gente devia liberar a construção nesse país. Temos muita terra que poderia ser aproveitada, temos muitos americanos precisando de casa, devíamos expulsar imigrantes ilegais que competem por essas casas e construir mais casas para os cidadãos americanos que merecem estar aqui. Senador, seu tempo acabou. Governador, eu quero lhe dar a oportunidade de responder a alegação que o vice-presidente está fazendo. Bem, é claro que isso não é verdade. E de novo, você tem os fatos. Acho que concordamos em não checar fatos. Vou verificar. Olha, as travessias diminuíram desde que Trump saiu, mas é só culpar sem buscar soluções. Ia perguntar, vamos perfurar e construir na mesma terra federal? Quando se fala em terras federais, são áreas muito importantes. Minnesota não tem muitas terras federais. Sei que no oeste do país temos mais. Não há muitas terras federais perto de Mineápolis. Não entendo a questão sem ver e me preocupo como defensor dos parques. Olha, em Minnesota protegemos essas áreas. Temos cerca de 20% da água doce do mundo. Essas terras protegem. Elas existem por um motivo. Pertencem a todos nós. Mas é quando se vê moradia e essas coisas como mercadorias. Tipo, há uma chance de lucrar aqui. Pegar essa terra federal e vendê-la às pessoas por isso. Acho que há formas melhores de fazer isso. Vimos isso em Minnesota. Conseguimos reformar algumas dessas casas. Conseguimos fazer alguns investimentos. Isso atrai as pessoas. E eu ainda insisto nesse ponto. Economistas. Senador Vance, você disse não gostar dos economistas. Que economistas dizem que imigrantes aumentam o custo? Governador, seu tempo acabou. Mas, senador, sobre esse ponto, gostaria que você esclarecesse. Existem muitos fatores que contribuem para os altos custos de habitação. Que evidências você tem de que os migrantes fazem parte desse problema? Bem, há um estudo do Federal Reserve que compartilharemos após o debate. Vamos publicá-lo nas redes sociais que detalha a relação entre migração e migração ilegal e preços de moradia. Claro, Margaret, esse não é o único fator dos altos preços de moradia. Também é o regime regulatório de Kamala Harris. Olha, somos um país de construtores. Somos um país de realizadores. Somos um país de exploradores. Mas temos uma administração federal que dificulta o desenvolvimento dos nossos recursos, dificulta a construção e quer prender pessoas por não fazerem tudo exatamente como Kamala Harris diz que devem fazer. Isso significa que muitos que gostariam de construir casas não podem fazê-lo. Na verdade, concordo com o Tim Walz. Devemos abandonar essa ideia de moradia como mercadoria, mas o que mais transformou moradia em mercadoria foi dá-la a milhões sem direito legal de estar aqui. Quais são os regulamentos federais? Lido com isso como governador. Você pode responder muito rapidamente. Desculpe, entendo isso como governador e não discordo totalmente em alguns casos muitos são locais ou estaduais. Não sei quais são federais, mas quando falamos de regulamentos as pessoas acham que podem eliminá-los. Acho que você quer poder sair de casa num incêndio. Quer ter certeza que é a prova de fogo e coisas assim. Então, quais são os regulamentos? Governador, obrigado. Senhores, temos muito o que discutir. Você está apaixonado pela crise habitacional. Nora, obrigado. Um dos principais problemas enfrentados pelos americanos é o alto custo dos cuidados de saúde. Senador Vance, no último debate presidencial, o ex-presidente Trump foi questionado sobre a substituição da lei de cuidados acessíveis. Em resposta, ele disse, eu tenho conceitos de um plano desde então. Senador, você falou sobre mudar a forma como os americanos com doenças crônicas obtêm seguro de saúde. Você pode explicar como isso funcionaria e você pode garantir que os americanos com condições pré-existentes não pagarão. Mas, vou te dar dois minutos. Bem, é claro, vamos cobrir americanos com condições pré-existentes. Na verdade, muitos na minha família receberam cuidados de saúde. Acredito que membros da minha família obtiveram seguro privado pela primeira vez trocando o Medicaid por seguro privado sob a liderança de Trump. E acho que muita gente criticou esse conceito de plano. Olha, é simplesmente bom senso. Acho que é o nariz de Tim Walz após 12 anos no Congresso. Você não vai propor um projeto de 900 páginas num debate. Isso aborreceria todo mundo até as lágrimas. E não significaria nada, pois parte disso é a negociação bipartidária. Quando Trump era presidente, ele tem um histórico orgulhoso. Os remédios ficaram mais baratos em 2018 pela primeira vez em muito tempo. Sob a liderança de Kamala Harris, os remédios subiram cerca de 7%. Durante os quatro anos de Trump, subiram cerca de 1,5%. Ele introduziu transparência nos preços. Pense na saúde. Num hospital, tenta comprar algo e ninguém sabe o custo real. Essa transparência dará mais escolha e reduzirá os custos. Falamos sobre os regulamentos de resseguro. É disso que eu falava? Trump disse que permitir experimentos estaduais na cobertura não é só um plano. Ele implementou alguns desses regulamentos quando era presidente dos Estados Unidos da América. Pode-se argumentar que salvou o Obamacare, que ia mal até Trump chegar. Acho que este é um ponto importante sobre o presidente Trump. Claro, não precisa concordar com tudo que Trump disse ou fez, mas quando o Obamacare estava sobrecarregado e os custos altos, Trump poderia ter destruído o programa. Em vez disso, trabalhou de forma bipartidária por cuidados acessíveis. Não é perfeito, mas Trump ganhou o direito de implementar melhores políticas. Ele ganhou porque fez isso com sucesso da primeira vez. Bem, é aqui que ser um cara velho te dá uma vantagem histórica. Eu estava lá na criação da ACA. Foi importante porque venho de um estado forte em saúde, com Mayo Clinic, Medical Alley, 3M, Meditronic. Nós entendemos de saúde. É por isso que somos os primeiros em acessibilidade e qualidade de saúde. O que sei é que, com Kamala Harris, mais pessoas têm cobertura que antes. Vocês que estão ouvindo, isso é crucial para vocês. Agora, de repente, Donald Trump quer. Voltem e lembrem-se disso. Ele prometeu que no primeiro dia iria revogar o Obamacare. No primeiro dia, tentou assinar uma ordem para revogar a ACA. Ele apoiou um processo para revogar a ACA. Mas perdeu na Suprema Corte. Teria revogado a ACA se não fosse pela coragem de John McCain. Agora, avançando, isso significa que você perde a cobertura para condições pré-existentes. Se você tem asma e está em casa, azar o seu. Se for mulher, provavelmente não. Quebrou o pé no futebol? Pode ser excluído. Seus filhos são excluídos aos 26 anos. Kamala Harris negociou preços de remédios com o Medicare. Teremos 10 remédios comuns disponíveis em breve. Mas veja essa questão. Trump falou de conceito de plano. Como o professor ri. O que Vance explicou pode ser pior que um conceito. Porque o que ele explicou é pré-Obamacare. Vou simplificar, pois lido com isso há tempos. O que eles estão dizendo é mais. Deixarão as seguradoras escolherem quem asseguram. Porque sabe o que acontece? Você paga seu prêmio. Não é muito. Acham que não terão que te pagar. Mas velhos grisalhos com câncer serão excluídos. É por isso que o sistema não funcionava. Kamala Harris protegerá e melhorará o ACA. Governador, obrigado. Senador, não explicou como protegeria pessoas com doenças pré-existentes ou detalhou esse plano? Temos leis e regras agora que protegem pessoas com condições pré-existentes. Queremos manter essas regras, mas também melhorar o funcionamento do mercado de seguros de saúde. Agora, o que o governador Walsh acabou de dizer não é verdade. O Obamacare estava desmoronando porque muitos jovens saudáveis estavam deixando as trocas. Trump ajudou a resolver isso mantendo a cobertura para quem tinha condições pré-existentes. Eles fazem muitas alegações sobre consequências terríveis se Trump for eleito presidente. Mas, na realidade, Trump já foi presidente. A inflação era baixa, o salário líquido era maior. Ele salvou o programa democrata que estava colapsando e teria falhado sem sua liderança. Ele governou de forma bipartidária, resolvendo problemas em vez de apenas reclamar deles. Governador, as inscrições no Obamacare aumentaram durante o governo Trump? Está mais alto agora que o vimos subir. Olha, as pessoas usam, o sistema funciona. E a questão dos jovens, seja qual for o mandato individual, os republicanos lutaram contra, dizendo que os americanos deveriam ser livres. Então, você acha que os mandatos originais são uma boa ideia? Você acha que garantir um pool de risco amplo para cobrir todos é essencial? É assim que o seguro funciona. Sem isso, colapsa. Antes da ACA, as pessoas ficavam de fora. Todos sabem que precisam de saúde e esperam que esteja disponível. Ao incentivar e ajudar quem não pode pagar, garantimos cobertura quando ficarem doentes ou idosos. Ouvi gente dizer não quero Medicare. Boa sorte comprando plano após os 70. O ACA funciona. Podemos melhorar. Kamala Harris fez isso negociando 10 remédios no Medicare. Inédito na história do Zewa. Temos vários temas a discutir. Margaret, falemos das famílias no Zewa. Há uma crise de cuidados infantis no país e o Zewa são um dos poucos países desenvolvidos sem licença parental remunerada nacional. Governador Walsh, você disse que se os democratas ganharem a Casa Branca e o Congresso, isso será prioridade imediata. Por quanto tempo os empregadores devem pagar funcionários que cuidam de recém-nascidos em casa? Você tem dois minutos. Sim, bem, isso é negociável. Foi nisso que o Congresso trabalhou. Mas eis o que está em jogo. Americanos aí fora talvez trabalhem numa grande empresa. Olha, Minnesota abriga várias das maiores empresas da Fortune 500. Kamala Harris sabe disso e na Califórnia também. Essas empresas oferecem licença médica familiar remunerada, acham moral e bom e mantêm os funcionários saudáveis. Em Minnesota, aprovamos uma licença médica familiar paga. Tive que voltar ao trabalho cinco dias após o parto. Isso permite ficar em casa por um tempo, ajuda a criança, a família e mantém consistência no trabalho. Kamala Harris fez disso uma prioridade. Implementamos em Minnesota e vemos crescimento. É assim que se torna um estado pró-negócios. Mas a questão é, grandes empresas podem oferecer isso. Quem não tem, imagine se pegar câncer ou seu filho adoecer. Sabemos o que acontece. você acaba ficando em casa, em alguns lugares sem salário por falta de proteção. É a economia que Trump criou para os mais ricos. Ele dá benefícios fiscais aos mais ricos. Ele diz, acabem com os sindicatos, façam o que for. Dizemos que a economia funciona melhor para todos. Sobre licença médica familiar paga, pergunte às famílias e empresas. Considere oferta e demanda. Quem cuida dos nossos não pode receber o mínimo. facilitar a entrada no setor e garantir que possam pagar. Fizemos em Minnesota. Fomos considerados o melhor estado. Ainda estamos em crise nisso. O Programa Federal de Licença e Ajuda melhorará trabalho e famílias. Senador, apoia um Programa Nacional de Licença Remunerada. Se sim, por quanto tempo as empresas devem pagar funcionários que cuidam de recém-nascidos em casa? Bem, primeiro, Margaret, vários colegas republicanos e alguns democratas trabalharam nisso. Acho que há uma solução bipartidária, pois muitos de nós nos importamos com essa questão. Olha, falo disso pessoalmente. Sou casado com uma mulher linda, mãe incrível e advogada brilhante. Estou muito orgulhoso dela. Mas ser mãe trabalhadora, mesmo com vantagens como as da minha esposa, é muito difícil. E não é difícil só do ponto de vista político. Ela teve licença remunerada por trabalhar numa empresa maior. Mas a pressão cultural sobre jovens famílias, especialmente mulheres, dificulta escolher o modelo familiar desejado. Muitas mulheres jovens querem voltar ao trabalho logo. Outras gostariam de passar um tempo em casa com os filhos. Alguns gostariam de ficar mais em casa com os filhos. Precisamos de um modelo familiar que permita escolhas. E isso é uma diferença crucial entre as abordagens de Trump e Harris. Olha, se analisarmos os programas federais de licença familiar remunerada, como o Community Development Block Grant e outro programa similar que gastam muito dinheiro do governo federal, esses programas só atendem a um tipo de modelo de creche. Digamos que você queira ajuda da sua igreja com cuidados infantis. Ou que more numa área rural ou urbana e queira se unir aos vizinhos para cuidar das crianças. Você não tem acesso a nenhum desses recursos federais. Queremos dar opções nos cuidados familiares e infantis, pois é inaceitável. Claro, Tim e eu temos estado muito em campanha nas últimas semanas. Uma queixa comum de famílias jovens é a falta de opções entre trabalhar e cuidar dos filhos. Isso é um fardo enorme para as famílias americanas. Somos o único país que faz isso. Acho que poderíamos fazer muito melhor. Senador, obrigado. Você falou muito sobre a família americana, senador Vance. O FED diz que pais gastam quase igual em creche e moradia por mês. Então, quero saber sua opinião sobre isso. Trump disse que creches não são tão caras comparadas a outros gastos. Trump apoia o crédito fiscal de 5 mil reais por filho que você propôs. Você tem um minuto. O que o presidente Trump disse, Margaret, só quero defender meu companheiro de chapa aqui, é que vamos ganhar muito penalizando empresas que enviam empregos para fora e países que usam trabalho escravo, exportam produtos e reduzem salários americanos. É o cerne do plano econômico de Trump. Cortar impostos para trabalhadores e famílias americanas, cortar impostos para empresas que contratam e constroem no Zecinieno, mas penalizar empresas e países que enviam empregos para o exterior. Esse é o núcleo da proposta econômica. Trump diz que, com essa receita adicional e maior crescimento, poderemos oferecer licença familiar remunerada e opções de creche viáveis para muitas famílias americanas. Como o Tim disse, a escassez se deve à falta de recursos para quem poderia oferecer opções de cuidados familiares. Infelizmente, teremos que gastar mais dinheiro. Precisamos incentivar mais pessoas a fornecer opções de cuidados infantis para famílias americanas, pois é caro agora porque há poucas pessoas prestando esse serviço essencial. Senador, obrigado. Então, quero saber sua opinião sobre isso. Trump disse que creches não são tão caras comparadas a outros gastos. Bem, se esses congressistas ouvem alguém, posso dizer, esse é o maior problema. Todos que estão ouvindo esta noite sabem. Certamente ficaram chocados ao saber que não é tão caro. Sejamos claros, cinco ou seis mil dólares pagam só três ou quatro meses. Vamos esclarecer onde estamos nessa questão. É porque saímos de um desequilíbrio nisso. Achávamos que daria certo não pagar as pessoas. Não acho que o senador vence e eu discordemos tanto. Não me oponho ao que ele está propondo. Já fizemos coisas como bolsas de estudo. Acho que devemos estar abertos a defender o caso. Mas a questão é, não dá para pagar isso com essas tarifas. Isso só adiciona quatro mil dólares à família e tira mais. Não só não tem dinheiro para pagar, ficam quatro mil no vermelho. Isso é da Wharton School. Essa é a alma mater dele. E acho que se esses congressistas, não acredito que não estejam. Quando visito empresas, falam de impostos às vezes, mas priorizam cuidados infantis e moradia. Sabemos que precisamos de mais trabalhadores. a economia cresce. Governador, obrigado. Precisamos seguir adiante. Nora? Falemos da democracia, tema crucial após economia e inflação. Após 2020, Trump e outros abriram 62 processos contra os resultados. Juízes, até os nomeados por Trump, não viram fraude generalizada. Governadores de todos os estados certificaram os resultados de 2020. Senador Vence, você disse que não teria certificado a eleição. Isso foi chamado de inconstitucional e ilegal. Contestaria esta eleição mesmo com todos certificando? Você tem dois minutos. Bem, Nora, antes de tudo, acho que estamos focados no futuro. Precisamos resolver a crise inflacionária causada por Kamala Harris, tornar moradia e alimentos acessíveis. É nisso que nos concentramos. Mas quero responder sua pergunta, já que você a fez. Olha, Trump disse que houve problemas em 2020 e eu acredito que devemos debater essas questões pacificamente em público e isso é tudo que eu e Donald Trump temos dito. Ele pediu que os manifestantes protestassem pacificamente em 6 de janeiro. E o que aconteceu em 20 de janeiro? Joe Biden se tornou presidente. Donald Trump deixou a Casa Branca. E agora, infelizmente, temos todas as políticas negativas do governo Harris-Biden. Acredito que temos uma ameaça à democracia, mas não é a que Kamala Harris e Tim Walz querem discutir. É a ameaça da censura. São americanos rompendo amizades por divergências políticas. São grandes empresas de tecnologia silenciando cidadãos. E Kamala Harris querendo censurar quem espalha desinformação em vez de debater. Isso é uma ameaça maior à democracia do que qualquer coisa vista nos últimos 40 anos. Orgulho-me, como filho de democratas, de ter o apoio de Bobby Kennedy Jr. e Tulsi Gabbard, líderes históricos da coalizão democrata. Claro, eles não concordam comigo e Trump em tudo. Não precisamos concordar em tudo, mas defendemos o princípio da primeira emenda de debater nossas diferenças. Devemos argumentar sobre elas. Devemos tentar persuadir nossos compatriotas. Kamala Harris pratica censura em larga escala. Ela fez isso durante a Covid. Ela fez isso em várias outras questões. Isso é uma ameaça maior que Trump pedindo protestos pacíficos em 6 de janeiro. Bem, gostei do debate desta noite. Houve muita concordância aqui. Entendo que às vezes falamos errado e acho que posso ter feito isso com o senador, mas há algo preocupante para mim. Digo isso porque precisamos contar a história. Trump se recusou a reconhecer e não podemos ser como o sapo na panela deixando a água ferver. Ele foi muito claro. Ele perdeu a eleição e negou. 140 policiais foram agredidos no Capitólio, alguns com bandeiras americanas. Vários morreram depois. E não foi só lá. Em Minnesota um grupo se reuniu no Capitólio em St. Paul e disse que marcharia à residência do governador e poderia haver vítimas. A única pessoa lá era meu filho e seu cão que foi retirado chorando pela polícia estadual. Essa questão e Mike Pence que ficou lá enquanto gritavam em Fork em Mike Pence ele tomou a decisão certa. Então, senador, isso foi julgado várias e várias vezes. Trabalhei com jovens o suficiente para saber e como treinador de futebol às vezes queremos muito vencer. Mas a democracia é maior que ganhar uma eleição. Apertamos as mãos e tentamos fazer tudo o que podemos para ajudar o outro lado a vencer. Isso é o que estava em jogo aqui. Agora, o que mais me preocupa é a ideia de prender oponentes políticos já preparando o terreno para que as pessoas não aceitem isso. as palavras de um presidente importam as pessoas ouvem. Então, resolver nossas diferenças nas urnas apertar as mãos ao perder ser honesto sobre isso mas negar o 6 de janeiro a primeira vez na história americana que alguém tentou anular uma eleição justa e a transferência pacífica de poder. E aqui estamos quatro anos depois na mesma situação. Digo isto quando acabar devemos apertar as mãos e o vencedor deve ser o vencedor. Isso tem que parar. Está destruindo o nosso país. É muito rico os líderes democratas dizerem que Trump é uma ameaça única à democracia quando ele pacificamente entregou o poder em 20 de janeiro como fizemos por 250 anos neste país. Vamos apertar as mãos após este debate e esta eleição e claro, espero que vençamos e acho que vamos mas se Tim Wals for o próximo vice-presidente terá minhas orações meus melhores votos e minha ajuda sempre que precisar. Mas lembremos que por anos neste país os democratas contestaram resultados eleitorais. Hillary Clinton em 2016 disse que Trump teve a eleição roubada por Putin por 500 mil em anúncios. Isso vem acontecendo há muito tempo e se queremos dizer que devemos respeitar os resultados da eleição concordo mas se queremos dizer como Tim Wals que isso é só um problema que os republicanos tiveram eu não acredito nisso. 6 de janeiro não foi só anúncios no Facebook. acho que há uma história revisionista nisso. Olha, não entendo como chegamos a esse ponto mas o fato é que isso aconteceu Donald Trump pode fazer isso e todos dizemos que não há lugar para isso. Tem repercussões enormes impedir ameaças não é censura censura é proibir livros. Vimos isso vimos isso ser mencionado acho que é o debate que querem ouvir e acho que há muita concordância neste ponto estamos bem distantes foi uma ameaça inédita à democracia tudo por Trump não admitir a derrota só acrescento ele perdeu em 2020? É uma resposta condenatória você não falar sobre censura obviamente Donald Trump e eu achamos que houve problemas em 2020 já falamos sobre isso posso falar mais mas nos atacam por questionar a democracia O direito mais sagrado é a primeira emenda que você diz não proteger desinformação governo e Big Tech silenciando opiniões é uma ameaça à democracia que vai além deste momento político gostaria que democratas e republicanos rejeitassem a censura vamos persuadir uns aos outros debater ideias e então nos unir Depois não se pode gritar fogo num teatro lotado esse é o teste o teste da Suprema Corte Tim, fogo num teatro lotado vocês queriam banir do Facebook quem dizia isso Senador o governador tem a palavra por um minuto para lhe responder Eu não administro o Facebook o que sei é que vejo um candidato que recusou e agora de novo e isso me choca ele perdeu a eleição isso não é um debate não é não é nada além do mundo de Donald Trump veja quando o Mike Pence certificou a eleição é por isso que ele não está aqui o que me preocupa é onde está o limite com Donald Trump onde está o limite se ele acha que pode fazer tudo até uma eleição que seu vice não aceita é isso que perguntamos a você América você vai se levantar manterá seu juramento mesmo que o presidente não o faça e acho que Kamala Harris concordaria ela não me escolheria se não achasse que eu faria isso porque claro é isso que faríamos América você tem uma escolha clara quem honrará a democracia e quem honrará Trump governador seu tempo acabou obrigado senhores voltaremos em breve com o debate vice-presidencial da CBS News agora é hora das declarações finais o senador Vance venceu o sorteio virtual e será o último então governador bem obrigado senador Vance obrigado a CBS News e o mais importante obrigado a todos vocês se vocês ainda estão acordados e as pessoas que sentem falta do Dancing with the Stars eu agradeço mas vejam o apoio da democracia importa importa que vocês estejam aqui e estou tão surpreso quanto qualquer um com essa coalizão que Kamala Harris construiu de Bernie Sanders a Dick Cheney Taylor Swift e um monte de gente no meio e nem todos concordam em tudo mas são pessoas verdadeiramente otimistas elas acreditam em um futuro positivo para este país e onde nossa política pode ser melhor do que é e devo dizer que melhor do que é é o senso de otimismo de que pode haver uma economia de oportunidades que funciona para todos não apenas para sobreviver mas para progredir e a ideia de que liberdade realmente significa algo não a liberdade do governo de estar em seu quarto ou sala de exames mas a liberdade para você fazer escolha sobre si mesmo olha todos sabemos quem é Donald Trump ele nos disse e como Maya Angelou falou acredite quando ele falou de carnificina americana no primeiro discurso e então ele passou quatro anos tentando realizar isso o senador Vance deixou claro que apoiará a agenda de Trump ele continuará seguindo esse caminho com licença Kamala Harris nos oferece uma opção diferente serei cuidadoso com as citações mas uma frase do senador Vance me tocou ele disse Trump assusta as pessoas que me importam muitos americanos se sentem assim não precisamos ter medo Franklin Roosevelt estava certo só temos que temer o próprio medo Kamala Harris traz um novo caminho ela traz uma política de alegria traz soluções reais para a classe média e coloca você no centro convidando todos a se unirem e fazerem suas vozes ouvidas busquemos um novo dia onde todos tenham oportunidades e possam prosperar peço humildemente seu voto em 5 de novembro para Kamala Harris governador Wals obrigado senador Vance sua conclusão bem agradeço ao governador Wals a CBS e ao povo americano por assistir esta noite e um assunto que não abordamos foi energia lembro-me de quando minha avó me criava quando ela não tinha dinheiro suficiente para ligar o aquecimento algumas noites porque Ohio fica muito frio a noite e porque o dinheiro era sempre apertado e acredito como alguém que quer ser seu próximo vice-presidente que somos um país rico e próspero o bastante onde todo americano seja rico ou pobre deve poder ligar o aquecimento numa noite fria de inverno isso ficou mais difícil com as políticas de Kamala Harris acredito que rico ou pobre você deve poder pagar uma boa refeição para a família isso ficou mais difícil por causa das políticas dela acredito que rico ou pobre você deve poder comprar uma casa você deveria poder viver em bairros seguros suas comunidades não deveriam ser inundadas com fentanil e isso piorou com Kamala devido às políticas de Kamala Harris estou na política tempo suficiente para ver Kamala Harris prometer resolver esses problemas no primeiro dia ela é vice-presidente há três anos e meio o primeiro dia foi há mil e quatrocentos dias e seus atos pioraram tudo acredito que temos o país mais lindo do mundo vejo pessoas sem comida mas gentis o bastante para perguntar como estou isso me ensinou que temos o maior país o país mais bonito as pessoas mais incríveis em qualquer lugar do mundo mas elas não realizarão seus sonhos plenamente com a liderança falha que temos em Washington não viverão o sonho americano se continuarmos como nos últimos três anos e meio precisamos de mudança precisamos de uma nova direção precisamos de um presidente que já fez isso antes e fez bem por favor vote em Donald Trump votando em mim ou Tim Wals só quero dizer que estou orgulhoso e torcendo por você que Deus te abençoe e boa noite senador Vence obrigado obrigada aos dois por participarem do único debate vice-presidencial eu sou Nora O'Donnell com um lembrete faltam só 35 dias para as eleições vote por favor de todos nós da CBS News obrigada e boa noite obrigada e boa noite obrigada e boa noite